Suponha que a gente quer comprar esse item aqui. Quando você dá a comprar aqui, onde que você vai colocar o código do Rediscoins? Chama GoCash. Você vai vir aqui, ó, escolher o método de pagamento, né? Aí qual que você vai escolher? Show More Methods pra mostrar tudo. Escreve aqui, ó, GoCash, tudo junto. É esse maninho aqui, ó. Aqui você vai colocar o seu e-mail e na próxima tela você vai colocar o código. Lembrando que se você comprar um código de 100 dólares, vai descontar só 30 dólares, vai ficar em saldo aqui os 70 restantes. Então às vezes você pode fazer uma compra e ir gastando aos poucos. Isso é bom porque você sabe quanto você vai gastar. E o mais importante, na minha opinião, você... A x-sola não vai zoar, porque, tipo assim, qual o maior problema, na minha opinião, hoje em dia? Cara, o maior problema hoje em dia é você passar o cartão direto aqui dentro e a x-sola bloquear, dar problema e tal. É complicado, operador de cartão, não sei o quê. Se você compra o Rediscoins, cara, uma vez que você comprou o código, o GG tem que esbair, tá ligado? Se o código é seu, você vai colocar a galera que você quiser. O support dos Rediscoins é muito bom, muito bom. É 24 horas, mano, de madrugada, de manhã cedo, à tarde, à noite. Literalmente suporte de 24 horas se você precisar. Um dia eu fui testar lá, só para ver se os caras realmente... Não tive nenhum problema não, mas só para testar e funciona. Beleza? Então dentro do game, às vezes dá um probleminha e tal. Aí pode acontecer, é difícil isso acontecer, mas você pode comprar dentro do jogo e não cair, tem que entrar na conta com a x-sola para se tornar. Cara, Rediscoins é muito prático, velho. Então é isso aí, exclamação Rediscoins. O nosso código é marco-trasumer4, você ganha o desconto. E, além disso, se você der a exclamação código no chat, você consegue achar ele, porque às vezes você não lembra de acabar isso futuramente. Beleza? Mas só para você clicar nesse link aí, isso já fortalece muito a gente. Beleza? Mesmo? Porque aí o Rediscoins vê que vocês estão interagindo e pá, está sendo firmeza, vocês estão passando por aqui. E ele fortalece a gente para a gente achar mais da maguinha aí, né? Que está salvando o rolê. Beleza? Meu amigo comprando o cartão do jogo, direto no jogo e não caiu o gold. Pode acontecer, cara. Se um dia der algum problema, o Rediscoins vai resolver para você e é rápido. Mas eu nunca tive problema, tá? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br